Olá, meu nome é Armando Praça, sou diretor do filme Greta. É um plano geral, um plano aberto, em que a gente vê o Pedro trazendo a Daniela na cadeira de rodas e de um plano aberto ele se transforma num close, num plano fechado da Daniela quando ela, de fato, ganha o protagonismo da cena. Durante o percurso em que ela aparece na porta, na cadeira de rodas, até ganhar o primeiro plano ela vem olhando em volta e a gente já percebe um certo desconforto no rosto da atriz o que denuncia que ela está entrando numa enfermaria masculina. No momento que ela ganha o primeiro plano e o protagonismo da cena ela diz, literalmente, que não vai ficar naquele lugar. Eu não vou ficar aqui, Pedro. Ela se identifica com o gênero feminino, portanto, aquele não é um lugar pra ela. Você não está em condições de ir pra casa. Eu não vou ficar em quadro de homem. Ela se levanta dessa cadeira de rodas e sai de quadro e a gente entende que o Pedro agora tem que enfrentar um novo problema que é embora tenha liberado uma vaga na ala masculina, a amiga se recusa a ficar e ele vai ter que encontrar uma outra solução pra mantê-la hospitalizada. E aí ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não filha com ele, meu irmão? Por que ela deixa ele com a família dele? Mas por que ela deixa ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que ele... Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico.